Olá, eu sou a Cláudia de Cássia do Pratico Francês, ça va bien? Hoje quero contar para você um segredinho para você ter um bom aprendizado da língua francesa. Vamos lá ao nosso segredinho para ter um bom aprendizado da língua francesa. Para você ter um bom aprendizado, você precisa primeiro ter uma ótima observação da língua e muita atenção nessa língua. Quando eu digo ter atenção e observação da língua, eu quero dizer que um bom aluno é aquele que observa, que fica atento a esse novo idioma que está aprendendo. Então, esse aluno, ele observa, ele pega o texto, depois ele pega a tradução, e aí ele já faz algumas ligações ali, ele já vai percebendo as estruturas. E quando eu digo para observar e ter bastante atenção, você não vai ficar questionando a língua. Ah, mas por que isso é assim? E por que não é assado? Não é esse tipo de questionamento que é importante, porque cada idioma tem as suas especificações, as suas coisas diferentes. Então, não é importante fazer isso de forma alguma, se você fizer isso, vai até atrapalhar o seu aprendizado. Mas o importante é você estar atento a essa nova língua, as estruturas diferentes que ela apresenta, e observando isso, você vai poder copiar, imitar. Um bom exemplo que eu sempre dou é como uma criança aprende. Se você tiver um filho, por exemplo, e você for morar na França, você coloca ele logo numa escola, e ele vai ficar quietinho, somente observando, atento a tudo que ele vê de diferente, as pessoas falando em francês. E aí, aos poucos, ele vai pegando aquilo, ele vai copiando, ele vai imitando o que as pessoas fazem. E em pouco tempo, ele consegue ter um aprendizado ótimo. Logo, ele vai estar interagindo com outras crianças, ele vai estar falando algumas palavras em francês, algumas frasezinhas, e logo ele vai estar já bem enturmado ali. Então, nós temos que pegar esse exemplo das crianças, prestar bastante atenção no idioma, e copiar, imitar a forma que ela é feita. Tá bom? Então, esse é o segredinho de hoje. Eu espero que esse vídeo curtinho aí, possa te ajudar bastante no seu aprendizado da língua francesa. Tá certo? Você ter bastante atenção, e observar bastante o idioma, para que você possa perceber as estruturas, a forma como esse idioma funciona, para que você possa imitar, copiar a forma de falar, a forma de escrita, e assim, treinando, você vai chegar ao aprendizado desse idioma. Tá certo? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe com outras pessoas, e deixe também o seu comentário. Tá bom? Eu vou ficar muito feliz de receber a sua mensagem. E se você não é inscrito ainda no meu canal do YouTube, Cláudia de Cássia, vai lá, se inscreva, que todos os dias tem um vídeo novo, com dicas e técnicas aí, para você implementar os seus estudos de língua francesa. Tá certo? Um forte abraço. Até o próximo vídeo. À très bientôt. Au revoir.